Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? Eu tô postando hoje um horário diferente, porque saiu uma série nova hoje às 7 horas aqui no canal, então, mano, dá uma conferir lá que ficou muito, mas muito, mas muito legal mesmo uma série nova, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei aqui nesse vídeo e também vamos lá no primeiro vídeo, que também vamos no Boruto, que foi o vídeo do meio, beleza? Então eu conto com todo mundo aí embaixo, beleza, galera? Vamos fazer um acordo, esse vídeo aqui chegar, ó, a 15 mil likes, até o próximo vídeo da série eu vou fazer um episódio especial de meia hora E se vocês tiverem sugestões, sei lá, temas do vídeo que eu posso fazer aqui, deixa aqui nos comentários, galera, ah, o Wolf faz tal coisa, o Wolf faz tal coisa, porque pode parecer besta, mas, tipo assim, de ideias surgem novas ideias, tá ligado? Então é muito importante mesmo, beleza? Bom, aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram, o meu Snapchat, então me segue lá também que é muito importante mesmo, beleza? Lá no Twitter eu tô falando com vocês quase todos os dias, tipo, conversando, trocando, mas aí não me segue lá que é muito importante, beleza? Bom, eu quero que todo mundo mande esse vídeo pra dois amigos de vocês pra eles se inscreverem aqui no canal também, demorou? E também aqui embaixo tem o botãozinho vermelho pra você se inscrever, galera Esse botãozinho é muito importante, muita gente não se inscreve e ativa o sininho pra demorar as coisas mais importantes, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Onde que eu tô? Por que que eu tô aqui em... O que que tá acontecendo aqui? GYUKI! O quê? Por que que eu tô aqui embaixo? Vem cá, vem pra cima logo, vai! Não, você me prendeu aqui por algum motivo, por quê? Eu estou preocupado com você, Kurama Você acha que isso vai me parar? Eu acho que sim, Kurama É o jeito Me respeita, vai, GYUKI Me respeita, vai, GYUKI Kurama Por que que você tá me prendendo? Eu tô ficando irritado com isso Kurama, é o jeito Você está descontrolada, Kurama Eu não estou descontrolada Volta pra lá, Kurama Você me deixou preso, GYUKI Kurama GYUKI, você me deixou preso Você não devia ter feito isso Ah não, Kurama Você não devia ter feito isso, GYUKI Você não devia ter feito isso O que que você vai fazer, Kurama? Tô muito irritado com você, GYUKI O que que você vai fazer, Kurama? Não faz ideia Volta aqui Eu vou te derrotar Kurama, eu vou ter que usar o máximo que eu tenho contra você, Kurama Você tá querendo me desafiar então, GYUKI? É isso mesmo? Kurama Eu não quero te derrotar, Kurama Você não pode me derrotar Você esqueceu que eu sou a besta que consegue derrotar todas as outras bestas? A besta com mais caudas Você pode ser até a com mais cauda, mas é a mais louca Ai, GYUKI, você acha que esse negócio aí Essa tintazinha vai fazer dano em mim? Alguma coisa? Vem, Kurama, então vem Quero ver se você vem, então Venha Ai, meu Deus do céu, viu? Venha, venha por cima dela Calma que eu vou te derrotar, GYUKI Você não devia ter mexido comigo Você não devia ter mexido comigo, GYUKI Volta aqui agora Kurama Eu vou ter que... Eu vou ter que te... Você não vai me derrotar, GYUKI Você é fraco Raiton Pode tentar Vai, vai, vai me dar Vai, me usa-se GYUKI, fraco Sem mim, vai, usa Raiton GYUKI, GYUKI Você tá realmente louca Você perdeu totalmente a missão do nosso pai GYUKI, GYUKI Você não faz ideia do poder que eu tenho Você não liga pra mais nada, né, Kurama GYUKI Olha esse poder Eu realmente não vou te chamar mais de Kurama Do que você vai me chamar a partir de hoje? Kyuubi O que você falou? Kyuubi É que nem os humanos te chamam Você é Kyuubi mesmo Do que você está me chamando, GYUKI Kyuubi Para de repetir esse nome Kyuubi Para de repetir Esse Raiton, dos 10 combos Você tá me irritando, GYUKI Volta aqui agora Ah não, tá chovendo Não, 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 não Você tem coragem ainda de me bater? Você tá fazendo seu negócio contra mim, GYUKI Você me prendeu Você prendeu nossos irmãos Eu tô fazendo isso pra proteger a gente Você tá louco Você tá ficando louco, Kurama Eu não tô ficando louco coisa nenhuma, não Saia daqui, Kurama Eu vou ter que usar o máximo contra você, senão Você vai tentar me derrotar, é isso? Vou É isso, você vai tentar me derrotar? Como você ousa me desafiar, GYUKI Como você... Até eu vou diminuir um pouquinho pra você, GYUKI Eu sei, Kurama Um pouco menos do meu chakra Pra te derrotar Kurama, eu sei que você Você não tá querendo me derrotar Porque você não tá usando toda a sua força em mim Já percebi Não me subestime, GYUKI Eu estou usando menos do meu chakra para te derrotar Seus ataques não fazem efeito em mim Raiton dos 10 hits Você acha mesmo que isso vai me matar? Raiton dos 10 hits Raiton, Raiton GYUKI Só com a minha mão Eu te derroto fácil, GYUKI Olha isso Só com a minha mão Eu te derroto Muito fácil, GYUKI O que você está fazendo? O que você está aprendendo? O que é isso? Você tá gostando das minhas novas técnicas? O que é esse tipo de coisa que você está aprendendo? Você está ficando maligno Eu estou vendo o seu rosto Eu estou quase aprendendo a Gugodama, GYUKI Quase, falta um pouquinho Estou com medo de você Medo por quê? Você não falou que ia me derrotar agora há pouco? Não é medo disso Eu estou com medo que você Você acaba morrendo por causa desses seus pensamentos GYUKI, você acha que eu vou morrer? Sim Eu sou uma besta de calda, GYUKI Eu vou correr de você Não adianta mais ficar perto de você Ah, você vai fugir de mim agora? É isso? Não adianta mais ficar perto de você Eu vou arranjar algum jeito de TDT E fazer você ficar bom de novo E eu nunca fui bom, GYUKI Você não sabe disso Eu nunca fui bom Lógico que você foi bom Só que você foi maltratado Só isso Isso é um mau pensamento Eu só odeio os um... Tá, GYUKI, para Vem aqui Vamos ser amigos de novo, GYUKI Você tem certeza? Você vai parar com isso? Só que você nunca mais ouse me prender naquela jaula Se você ficar louco de novo, eu vou prender e vou ficar na frente de você Só deixa eu acabar com a espécie humana NÃO GYUBI Eu vou acabar com a espécie humana inteira Eles não merecem isso GYUBI, para com isso GYUKI 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 Vai, se desperte Eu tô com dois lados, GYUKI Eu tô com dois lados Toma esse lugar Essa pista que tá dentro de você Não pode tomar parte de você Vai Ele já tomou, GYUKI Eu não consigo mais GYUKI Pensa no nosso pai Pensa no nosso pai GYUKI GYUKI Ele só quer te matar Ele só quer te matar GYUKI 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 Eu vou ter que fugir GYUKI Seja tarde GYUKI Tenta impedir ele De fazer qualquer coisa Contra a humanidade E agora O que eu posso fazer Eu tô sendo levado E quem vai poder me salvar Eu tive que me separar Daquela curão Porque ela Ela Não dá mais Ela tá louca E o lado bom dela É muito pequeno Talvez só Alguma salvação Pode salvar ela Tipo alguma coisa Que pode despertar O lado bom dela de novo Eu não sei o que pode fazer isso Mas só sei que ela tá perdida Ela vai querer matar Todos os humanos Fazer o que? Vou ter que deixar eles me levar Eu não consigo me enfrentar Mais todos Minha cabeça O que aconteceu? Era aquela parte maligna De novo Eu tenho certeza Eu consigo controlar muito pouco Desse corpo agora Ela tá controlando Tudo da minha mente Mas tá Cadê o GYUKI? GYUKI! GYUKI! Ai não Eu não devia ter lutado contra ele E agora onde que ele tá? Ele deve estar sozinho Se algum humano pegar ele Então ele vai selar o GYUKI Se selarem ele já era Ele já era mesmo Meu Deus do céu O que eu vou fazer? GYUKI! Meu Deus do céu Aparece Seu povo idiota Por favor Não, 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 não Por que que esse lado maligno Feio despertar em mim? Cala a boca E para de tentar usar o meu corpo Esse corpo é meu Não é seu! Saia do controle Antes que eu Acabe com todos Saia! Pronto Como é bom Estar no controle Desse corpo de novo Tá Agora cadê aquele imbecil Daquele GYUKI? Deve ter sido levado Por aqueles humanos insolentes Mas tá Eu preciso dele ainda Então eu preciso ir atrás dele Ai meu Deus Tá Vou chegar lá E vou matar todos os humanos Então eu preciso ir atrás dele Eu preciso ir atrás dele Eu preciso ir atrás dele